Milhões de brasileiros pagam as contas em dia, estão com um nome limpo, mas enfrentam dificuldades para conseguir financiamento. A Elane Bast conta por quê. Comprar carro à vista é para poucos, e não é o caso da Clarisney. A família precisava trocar o antigo, procurou financiar um usado e foi em várias agências de carros. Ele só falava assim, escolhe baixo, escolhe baixo, escolhe baixo. Eu não sabia o que era, eu falei, será que meu nome está sujo, né? Daí, quando eu fui na última... Zé Felipe não se cala, fala da relação com Virgínia e se revolta com o comentário em vai tomar no C asterisco? Zé Felipe abriu o jogo no Instagram e falou sobre diversos assuntos. Zé Felipe, um dos filhos do cantor Leonardo, é um verdadeiro fenômeno nas redes sociais e na música. O cantor conseguiu emplacar inúmeras canções nas paradas de sucesso e conta sempre com a ajuda mais do que essencial de sua amada esposa, Virgínia Fonseca. Os dois se apoiam tanto que chegaram a fazer recentemente uma live de 12 horas no YouTube e faturaram mais de 15 milhões de reais. Mas, mas, não é esse de trabalho que vive o filho de Leonardo. Ele também costuma usar as redes sociais para interagir com seus seguidores de plantão. Na manhã desta sexta-feira, 27 de janeiro, Zé Felipe surpreendeu ao abrir uma caixinha de perguntas. Logo de cara, o marido de Virgínia Fonseca revelou como costuma lidar com as críticas. Depende, tem dia que eu nem ligo. Se eu acordar com fome, eu rebato, disse ele. Depende muito do dia, mas eu não levo para o coração nada. Se eu pegar pilha com alguma coisa eu falo ali também e já desengasgo não guando mágoa nem rancor de nada, disparou Zé Felipe. Ele ainda respondeu outra pergunta sobre o motivo de ser viciado em Virgínia Fonseca. Simplesmente porque ela é minha esposa, mãe das minhas filhas, das minhas marias, explicou ele. Suas músicas são horríveis, só modinha, disparou outro internauta. Mas, Zé Felipe se revoltou com o que leu e mandou uma resposta na lata. Vai tomar no cesterisco, revelou ele. Exposto pela esposa. Virgínia Fonseca surpreendeu ao abrir uma caixinha de perguntas em sua conta no Instagram nesta sexta-feira, 20 de janeiro, e deixou escapar o que vive fora das telinhas com o Zé Felipe. Ela foi questionada sobre as viagens que o cantor faz pelo Brasil por conta dos shows. O Zé faz muita falta quando viaja, quis saber um internauta. Sim, quando tá perto faz raiva, quando tá longe faz falta e é nesse dilema que a gente segue, contou Virgínia Fonseca, que ainda falou sobre os planos de se casa na igreja com o herdeiro do cantor Leonardo.